Olha aí pessoal, bom dia, boa tarde a todos Estou aqui hoje, pertinho aqui da minha casa Trazendo mais um vídeo para vocês Nessa tarde bonita Tudo verdinho aí, olha as pastagens Chuva traz grandeza Tchau 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 Olha aí pessoal, bom dia a todos Estou aqui na roça hoje Venho aí trazer mais um vídeo para vocês Mostrando aqui a roça aqui Muitas plantações aí Essa é uma roça de abobrinha Página frente lá tem uma plantação de pimentão Nós vamos mostrar também ali Uma roça de quiabo ali Pessoal Se inscreva no canal Quem não for inscrito Deixe o seu Joinha para fortalecer Para que o YouTube venha Estar notificando Sempre que chegar um vídeo novo Ok então pessoal Acompanhe nós aí em mais um vídeo Um abraço para todos Que faz parte desse canal Aqui a roça de abobrinha Só que ela já está já no final Daqui o rapaz disse que só tira mais uma planta Mais uma colheita Já faz a remoção dela aí Para plantar outra coisa Deixe o seu comentário Da onde você nos assiste pessoal Que é muito importante Um abraço aí para todos os inscritos Para as pessoas que sempre estão comentando aí Muito obrigado para vocês Ajudar nós aí Aqui é pimentinha de cheiro Aquela pimentinha cheirosa Está vendo aí pessoal Ali embaixo Ali tem um pé de jaqueira Lá embaixo tem uma roça de mamão E ali tem a roça de quiaba Muito bonito né pessoal E aqui é a plantação de quiaba Pessoal Ainda está novinho Está começando a botar agora Ali está o pessoal Catando Fazendo a colheita do quiaba Olha aí Olha aí pessoal Grandeza viu Quiaba Diretinho da roça Olha como é bonito né Florada A roça florada É muito linda Aí está o proprietário da roça Nosso amigo Alex Está suado aí Do trampo aí Na colheita aqui hoje Alex Na colheita né Na colheita aqui Correndo quiaba Pega cedinho né Alex Hoje eu peguei bem tarde Na feira né Aham Já tu não está aí hoje não Vai ter que pegar bem cedinho Com o escuro Já tu está no outro terreno Aham Cole todo dia Alex Ou como é Colhe três vezes na semana Eu tiro aqui Segunda Quarta e sexta Aham Sei De cada vez que colhe É o que Um saco Quanto saco Ah Um pedacinho desse aqui Cole uns Cinco seis sacos É né É Aham É isso daí É pro saco Que vende né Alex É É pro saco Olha aqui O saco é isso aqui Já tá feio já Aham O saco é cultural Já tá pronto mesmo Tá de quanto O saco agora Alex Irmão Varia né Uhum Dia de hoje é mais barato É uns cinquenta reais Cinquenta Ele pagou uns cinquenta a semana Sei Na quarta ele pagou uns sessenta E na sexta uns setenta Mas quando cai de tudo a tudo mesmo Chega a quanto Vinte e cinco Quanto Trinta É Aí é prejuízo Aí é prejuízo Não 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 compensa nem tirar Irmão Porque o O trabalhador hoje Ele só tira Quatro Cinco sacos de quiabo Vamos supor que você venda Vinte e cinco Só faz cento e vinte e cinco reais Aham Cinco sacos de quiabo Vou botar no estourado Cinco sacos Aí o dia dele é É oitenta Noventa reais Vai sobrar quanto Pro produtor É Aí não compensa nem molhar Porque a energia É a carestia brava Terrível É Hoje em dia Ninguém aguenta pagar a energia Eu não tenho quase nada De plantação Viabinha aqui Aí tem os esforos É Eu tô pagando um talão De seiscentos Paguei talão De novecentos e vinte Vixe Foi Aí não compensa E tem adubo Tem veneno É Verdade Verdade Isso aqui hoje É É É Um acerto E dez errada É É O suprimento é grande É uma aventura Né Alex É Mas só que Tem que Tem que trabalhar Né Não pode Desanimar Né É A gente já tá dentro Tem que continuar É verdade Pra quem ficar fora Dizer Não Eu vou entrar Não tá bom não Aham Tem tempo que é bom Tem tempo que você faz dinheiro com grandeza Tá sossegado Aham Agora tem tempo que desmoroniza de uma vez Você não aguenta não Se for o cara meio fraco Desanima né Desanima tudo É Porque você trabalhar Suar E não chegar o dinheiro Pra cobrir as obrigação Né É o pior isso Tem boleto pra hoje Tem boleto de insumo Na loja lá O dinheiro que eu tenho aqui hoje É cinquenta reais Tem boleto lá de Pinhas e pouco O dinheiro que eu tenho no bolso hoje É cinquenta contas pra comprar Pão pra amanhã Amanhã Vim pra botar pra trabalhador Vim pra comida amanhã E aqui vem trabalho Ainda doar comida Tem cinco trabalhador Vai cavar batata ali Tem um trabalhador Cortando rama E amanhã vem a equipe Porque a gente cavar batata Aprantar não Não Cavar mesmo Cavar Aí tem que ver E a luta é essa Né Pois é Alex É isso aí Diga aí meu padrão Isso aqui é cheiro verde Cheiro verde Isso aí né Isso aqui ainda demora A botar né Demora Aí vai Trinta deira Aham E a gente pronta De toda um pouquinho aqui É Eu mesmo hoje Eu tô Eu tô plantando aí De tudo um pouquinho Pra ver Se consegue controlar A parte financeira Porque Se você plantar uma coisa só Aquela coisa Ela só vai dar naquele tempo E você plantando De tudo um pouquinho Você vai ter coisas Que você vai tá Cozando hoje Pra semana Já tem outra E vai Vai pingando Uma com a outra Vai cobrindo A despesa Hoje A despesa aqui dentro da roça Tá um absurdo Bravo Os governantes Era pra chegar E dizer assim Não Vamos Vamos dar uma ajuda Ao pessoal da roça Que Vamos baixar os insumos Se baixasse os insumos Uma energia Pra gente trabalhar Era bom Era bom demais Mas só que hoje Hoje eu tô cuidando aqui Praticamente o que eu tô cuidando Hoje Não vai dar pra cobrir o insumo Olha Porque Já tá lá o boleto Tem que pagar É isso E arrumar dinheiro pra pagar Tá vendo irmão É Aí é que nem dizia a história E sem insumo não dá né Alex Não Não Tem que ter todo dia Tem que ter É Não é veneno É adubo É estesco É todo tipo de Aqui Alex Não pode passar da data de colher Senão eles ficam duros né Não E os duros perdem né Tem que jogar fora É Prejuízo né É Eu me sei lá Às vezes tem alguns aí no chão Uhum Na primeira colherta Que a gente passou Uhum Na hora que eu pego o quiaba aqui Eu já sei se ele é duros ou se não é Sei Sei Sem quebrar o olho Já sabe Já tem a prática né Alex É Na hora que eu aperto ele já sei Também a vida toda Trabalhando né Alex É Sempre foi da roça né Uhum É Nós estamos aí lutando Pra ver né Como é que vai ficar Porque Olha Eu tô com dor em a mão Esse é duro É duro isso aí É Ó E essa semente aí Alex Se botar pra secar Essa semente serve ou não Isso não é Isso é mola Sim Ó Você aperta nele E leva assim Esse seco Se botar pra secar A semente Presta pra plantar assim Ou não Ele nasce Tudo Mas só que não dá A mesma coisa Da semente Que é selecionada Pelo Sei Sei Pelas fábricas né Entendi Entendi É Pois é isso aí pessoal Essa é a vida Do homem do campo É É É É É Na roça aí Ela tem uma diferença Que é bom De você trabalhar Por quê? Porque É quase Tipo Uma animação Você soa É Tudo Você corre pra ali Você corre pra cá Tem várias preocupações Acho que é em todas as áreas Todas as áreas Tem tanta preocupação Que às vezes A gente fica de cabelo branco novo É É Eu já estou de cabelo branco Por quê? A preocupação é demais Às vezes você bota Uma planta na terra Um plano E chega mais na frente Aquele plano Não dá certo É o Matheus aí Ali tem uma roça de mamão É Batata Aí Malagueiro Não é pra malagueiro Tá médio O Épio não nasceu ainda Tá plantado lá Não fumando Tá ficando De tudo Nós temos que tentar É Vai ver o cara Aí eu não sei Nem contar E aqui pessoal É uma roça de batata Só que já está no tempo De fazer a colheita Quando for amanhã Quarta-feira Ele já vai Arrancar essa batata Ali lá já está o rapaz Cortando a rama Para fazer outra plantação E ali é pimenta Não é Alex Malagueiro Pimenta malagueiro Lá é a medunha É Aqui pessoal Plantação de pimenta Pimenta malagueiro Olha aí Tá bem carregada Dá uma grandeza Olha aí Pimenta malagueiro Pimenta malagueiro Olha a flor do quiabo Como é bonita Olha pessoal Essa é a flor do quiabo Tá bem carregada Viu E aqui Aqui a plantação De mamão Do vizinho Aqui Bonito né pessoal Olha aí Grandeza né Roça de mamão Que dá de tudo Pessoal Tudo que plantar Dá aqui Bem carregado Não é pessoal E aqui a rocinha De amendoim Amendoim Ele tá novinho ainda Amendoim Tem de tudo Tem de tudo pessoal Eles plantam de tudo Aqui batata Amendoim Quiabo Abobrinha Macaxeira Tudo Olha aí Aqui a roça de amendoim Lá já tem as terras preparadas Pra eles plantar Outra coisa Eu acho que ali vai ser rama Então é isso aí pessoal Um abraço a todos Compartilhe esse vídeo Comente Deixe aí o seu comentário Fale de onde você nos assiste Se inscreva no canal Se não for inscrito Compartilhe Pra os grupos da família Pra os amigos Pra que esse canal Possa atingir aí Os dois mil inscritos E aqui pessoal Plantação de pimentão Também Olha aí pessoal Que grandeza Pimentão Coisa linda Olha pessoal É tudo pimentão Olha aí Olha que maravilha Aqui nós temos também Um pé de jaca Muita jaca aqui Olha pessoal Que maravilha Olha Essa botou mesmo Tá cheia Olha pessoal Olha aí Olha Aqui ó Bichão Olha Olha pessoal Olha pra aí Olha pra aí Olha pra lá Coisa Coisa linda Uma maravilha E aí É a roça de pimentão Lá tá o rapaz Trabalhando lá Olha Então é isso aí pessoal Por aqui encerramos o vídeo Viu Agradecendo a todos vocês Pela boa companhia Se inscreva no canal Deixa o seu joinha E o comentário E até o próximo Se Deus quiser Tchau